Bom dia bando de louco, esse é mais um vídeo do Alancena 012 pra vocês E o negócio é o seguinte galera, a minha moto Minha moto zoou a embreagem, tá patinando a embreagem, coitada Ela tá doentinha É, a gente foi aí pro rolê pra Eldorado, eu já fui com a embreagem patinando Ela chega aí a 140, ela dá aquela patinada, sobe o giro lá em cima lá E eu vou trocar os discos de embreagem dela É, ela anda em baixa velocidade, tipo 140 por hora, ela vai Eu tô indo devagarinho aqui pra trocar ideia com vocês 140, ela vai Mas passou disso, ela sobe muito o giro, ela patina demais, entendeu E se Deus quiser essa semana aí Eu vou tá levando ela pra trocar os discos Deixar ela zeradinha Eu não tô forçando muito ela galera, porque eu trabalho com ela todo dia, entendeu Então eu não tô forçando não, mas só acelerar lá vai Deixar ela Deixar ela Tá doido Deixar! Deixar ela Deixar ela Exo Deixar kinda Deixar ela Rigo aí galera Só que ela vai Mas ela patina Ela patina Então eu não vou ficar forçando ela Até porque eu trabalho pra moto todo dia Entendeu Então o negócio é o seguinte galera Eu vou Arrumar a moto É O Lucas Emílio Aí da Hornet Me chamou pro Rachinha Falou que eu não pego aquela bicicleta dele lá Lucas Esquece isso meu filho A Hornet não pega essa moto nunca A Hornet não passa de 240 por hora A minha quebreagem arrumada vai 270 fácil Então esquece Esquece Mas eu vou falar pra você O Nilson postou um vídeo aí Esse safado Ele tem uma BMW 1600 Seis canetas Tomei pau na BMW Tomei lógico Quebreagem zoada Como é que eu vou andar Mas que é uma 1600 cilindrada Mas vai ter volta Viu Nilson Pode ficar sossegado Que vai ter volta Esse rachinho aí Mas eu vou falar pra vocês galera Olha Quem Eu quero agradecer a cada um aí que foi Pra Pra Caverna do Diabo Falar que foi um dos Dos rolês mais top Que eu dei aí Que eu dei é Agradecer a cada um aí Agradecer o Wagner Agradecer o Ronald O Nilson O Renan Heraldo Vamos lá Deixa eu contar de novo Agradecer a Heraldo Nilson Ronald O Vitão Eu esqueci o nome do cara da fez O 150 O Elias O Elias Tem mais gente Foi em 8 motos 8 motos 7 motos Agradecer a cada um aí Agradecer a cada um que foi Porque foi um dos rolês mais top Que Que eu dei aí mesmo Com a moto zoada Mas a bichinha aqui A 94 Aqui é guerreira galera A 94 aqui Ela não nega fogo não Então agradecer a todo mundo aí Obrigado aí Deus abençoe a todos Que foi nesse rolê E E vai ter mais rolê Vai ter mais Vai ter mais rolê aí Então Agradeço a cada moto que foi Desde a Que Pra gente Pra dar rolê Não tem cilindrada não Que nem o O Nilson Ele foi com uma 1600 cilindrada Seis caneco Aquilo não anda Aquilo voa Pra vocês terem uma ideia E foi cara de CGzinha 150 Foi todo mundo E voltou todo mundo junto A gente dá uns rachinhas Dá umas aceleradas Dá Mas A gente espera o pessoal lá na frente A gente não sabe o que acontece Se o pessoal demora A gente volta Pra ver o que aconteceu Então agradecer Cada moto Cada pessoa Que foi no rolê aí Pra caverna do diabo E Ô Marcelo bomba Esse vídeo aqui Pra você também Negócio é o seguinte Próximo rolê Eu quero você lá Cara Que você promete Pra mim Nunca vai William Da Da XJ6 Também Beleza Se Deus quiser Vai tá todo mundo junto Aí o grupo Do rolê Aqui da baixada Tá Tá estralando aí Tamo marcando Já outro rolê A gente Vamos Dar um rolezinho Por mês aí Porque Pra não pesar no bolso Né Porque se não Pesa no bolso aí Da gente que tem as motos Maiores Pesa no bolso aí Porque Do jeito que tá a gasolina Galera Logo logo Nós vamos ter que andar De bicicleta O bagulho tá doido Tô indo pra mais um dia De trampo galera Mais um dia De trampo Guarda vidas Itanhaém E esse videozinho aí Foi só pra falar aí Pra vocês Que a minha moto Tá Tá zoada Zou a mesma Embreagem Patinando Mas nada Que a gente Não conserte Né galera Nada que a gente Não conserte Então Ela vai Com o médico Fazer a manutenção Pra ela ir Pra pista Zerada De novo Pra poder acelerar Aí assim que a embreagem Tiver Zera Tudo certinho Eu faço um top speed Pra vocês aí Eu vou ver se consigo Bater aí Os Já assiste o vídeo Já assiste o vídeo Já deixa o like Lá Não custa nada Beleza Porque não adianta Só assistir os vídeos Ter visualização E não ter o like Vocês vão ajudar Bastante Mesmo Do meu canal Como dos outros Só assistir aí E deixar o like Beleza Quem gostou desse vídeo aí Curte Compartilha Deixa seu like Que vocês vão estar ajudando No crescimento do canal E é nóis galera Tamo que tamo aí Vamo que vamo Que o bagulho é doido Beleza Eu ia dar uma cortada de giro Mas a embreagem tá zoada Então nem vou fazer isso não Quem quiser ver aí Cortando de giro Tem um vídeo aí No canal Dando uma cortada de giro Pra vocês aí Beleza galera Deus abençoe a todos aí Valeu E